Esqueci de comprar lâmpada, né? É, esqueci de pegar a lâmpada. Só que eu comprei uma TV, aí me deram de presentes aqui, ó. Comprou a TV? Comprou pra quê? Você nem gosta? É. Eu não gosto. Mentira, eu gasto. Eu não gosto, véi. Deixa em off, né? Talvez vai pegar pra sair pra comer, um lanchinho, fazer alguma coisa. Mas eu, idosa que sou, queria deitar pra cima Netflix. Não sei, gente. O pessoal fala que, ah, vamos sair e fazer tudo, gente. Infelizmente, eu sou idosa. Eu gosto de curtir uma piscininha. Pronto, tá bom. Vamos dormir, deixa uma noite pra ficar bom.